Bairro São Vicente em Paramirim ou Vila Nova, hein? Hoje é domingo, dia 27 de agosto. Vamos mostrar a vocês aqui um pouquinho da praça, como ficou. Praça Lagoa do Arroz, o sol tá atrapalhando, hein? O sol tá atrapalhando, mas vai assim mesmo. Acredito que em breve a gestão municipal irá inaugurar a praça. Quem conheceu isso aqui e vê hoje, vê que a coisa mudou bem, hein? Aqui era tudo terra, cheio de carrapicho, espinho, testa de touro e agora tá assim, ó. Tá bonita, hein? E aqui tem uma fonte. Ó. Tá bonita, hein? Os bancos. Toda praça tem que ter o banco. E aqui é a igreja. São Vicente de Paula. Fica aqui ao lado da ETA. A... A embasa. O ponto de ônibus. Aqui é a BA 903, ó. Ali tem uma praca, umas informações. Ali também tem um menino, uma criança brincando no parquinho. Vê que é a ETA, ó. Lá à frente da barragem. Ali também colocou o nome, Paramirim. Acho que o vento vai atrapalhar um pouco aí. Ó os bancos, ó. É. Terminou. Não tem mais nada que fazer aqui, não. Vou mostrar o nome ali pra vocês verem. Se o vento não estiver atrapalhando. Tem as lixeiras, ó. Paramirim. Amada terra. Parquinho. Ficou show, hein? Show mesmo. Olha a bela. Paramirim. Amada terra. É isso aí, pessoal. Praça na vida nova. Olha. Olha.